Rapazes e senhores, queridos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você, nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio pra você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora pro vídeo, então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve e isso ajuda o canal. Deus abençoe, bora pro vídeo. Obrigado. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Já viu que não é fácil pregar depois de uma instrução dessa. Pra mim é um prazer muito grande poder estar aqui, Pastor Silas é um amigo, uma referência, eu acho que não apenas pra mim, mas pra igreja, no âmbito geral. E eu trago um abraço da minha igreja a todos, e também da minha família. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, e eu confesso que muitas coisas no que diz respeito a uma sanidade emocional e espiritual, eu aprendi quando eu me aproximei de ministérios que tinham por propósito, por objetivo, fazer com que nós obtivéssemos resultados através da aplicação de um conteúdo na nossa vida. Por algum tempo eu apenas era um pastor itinerante, e eu confesso a vocês que eu não tinha muito feedback, eu não tinha muita resposta do conteúdo daquilo que eu ministrava. Era sempre muito divertido, muito alegre, mas normalmente depois eu ia embora, e eu não tinha o resultado da transformação. Eu aprendi que uma igreja de sucesso, ela não é medida pela quantidade de pessoas que frequentam, não é medida pelo número de sua arrecadação, é medida pelo nível de transformação que ela oferece para as pessoas, por aquilo que ela causa de impacto, pelo nível de santidade que ela leva com que as pessoas, através do comprometimento da palavra, é aquilo que o pastor estava dizendo, é o que eu faço lá fora com aquilo que eu recebo aqui dentro. E aí, há sete anos atrás, eu me tornei pastor. E me tornando pastor, eu comecei a ter o feedback do que eu pregava. E eu descobri que o nível de mudança era muito alegre, divertido, mas que o povo, às vezes, no estacionamento, o satanás, não é certo? Tem gente que não serve, não trabalha para o diabo, mas faz uns freelancers. Talvez você entenda de quem eu estou falando. E aí, então, eu comecei a medir. E eu confesso a vocês que isso me deixou muito preocupado, porque agora eu tinha a resposta, ou seja, eu tinha o conhecimento daquilo que eu estava ensinando. Então, eu queria que você marcasse na sua Bíblia esse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1. Paulo vai dar uma instrução, e antes de dar a instrução, ele faz uma observação, ele faz um chamado, ele faz uma convocação que ela é muito forte. Primeira carta aos Coríntios, depois nós vamos para a segunda crônica, mas eu quero abrir com esse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, verso 1. Quem achou, diga amém. Então, nós vamos ler. Paulo diz assim, Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis. Olhe para mim agora, por favor. Paulo vai abrir, um discurso. Mas antes de abrir, ele diz, que nível de atenção ele precisa de seus ouvintes. O que Paulo está dizendo é o que eu vou falar agora, não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado, eu preciso que toda distração, agora, seja afastada da sua mente, porque o que eu vou falar para vocês é de alta relevância. É isso que ele está dizendo. Então, vamos ver que informação é essa, tão séria, que Paulo está dizendo que não pode ser ignorada. Olha o que ele diz. Nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Feche seus olhos, não sua Bíblia. Senhor, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Preste atenção. Paulo está dizendo que... Ou ele está chamando a atenção de seus ouvintes, dizendo, olha, os nossos pais tiveram a oportunidade de estar no mesmo lugar, no mesmo momento, vivendo e vendo as mesmas coisas. Passam pelo mar, recebe a proteção da nuvem, come o maná, a água que sai da pedra, ver o mar abrir. Todos. Paulo sempre faz essa colocação. Todos, todos, todos. Até o verso 4. No verso 5, ele diz, Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso eles pereceram no deserto. Me parece que Paulo está dizendo que no mesmo ambiente, onde todos estão, o certo seria que todos saíssem com o mesmo resultado. O certo é que todos saíssem para alcançar a vitória, o propósito. Mas Paulo está dizendo que pessoas vão estar na mesma igreja, no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo preletor, com os mesmos louvores, com a mesma palavra, porém, essas pessoas vão alcançar resultados diferentes. Algumas vão vencer, vão prosperar, vão alcançar, vão romper, vão ver a cura, vão ver a restauração do casamento, algumas pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo, o culto para elas vai ser uma glória de transformação. Mas para outras não. E aí me parece que duas coisas nós podemos observar com isso. Uma, talvez a ferramenta que está sendo dada para vocês não seja tão boa assim e alguém esteja vencendo por causa de sorte. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já apertou um parafuso com uma faca? Levanta a mão. Você é doido? Ninguém te avisou que faca não é para apertar parafuso? Mas por que você? Porque é o que você tinha à mão. Sim ou não? É o que você tinha, você usou o que você tinha para resolver um problema. Não era o adequado. Então, às vezes, você pode estar em um lugar e receber uma ferramenta que não é adequada para resolver o seu problema. Mas me parece que isso não é o problema do culto. É o segundo. Pessoas recebem a ferramenta adequada, mas não têm o comprometimento necessário para viver a transformação. Todos estão ouvindo a mesma coisa, mas nem todo mundo está fazendo a mesma coisa com aquilo que ouviu. Certo? Então, por que eu estou falando isso com você? Porque sabe qual é o meu medo? É que todas as vezes que nós viemos com a proposta de vitória, você vai vencer, você vai vencer, olha, a vitória vai chegar, sabe o que sua mente pensa? Acredita nisso não. Você lembra da última experiência que falaram que você ia vencer no último culto? Quase que a sua vida acabou, hein? Cuidado! E quando a sua mente vai vivendo essas coisas, inevitavelmente, é por isso que é importante você mudar a sua postura, mudar o seu posicionamento e começar hoje, agora, neste momento e neste culto, a viver o que Deus tem para você. Porque senão, já, já, você vai acreditar que Deus tem privilegiado. Que Deus olhou para alguém e falou, senhor, você vai vencer, senhor, você não vence nada. Nada, nada, já perdeu, W-O. E tem muita gente assim, que vem para o culto, eu já falei isso aqui. Aliás, no culto, o maior barato, né, esse ambiente de fé, você vai vencer, você vai vencer, aí você fala, aleluia, eu vou vencer. Aí o culto acaba, você fala, vamos vencer, vamos vencer, hein? Vamos vencer. Aí você vai, pega o seu carro e fala, vamos vencer, hein, gente? Aí eu vou vencer, eu vou vencer mesmo. Aí você chega em casa para jantar, para tomar um banho, hein? Eu tenho que vencer, gente, eu tenho que vencer. Não quero mais derrota para a minha vida, eu tenho que vencer, gente. Aí você adorme, amanhã de manhã você levanta e diz, gente, eu tenho que vencer, gente. Aí perde meio-dia, sabe como é que você fala? Eu. O que era uma afirmação à noite. Está assim de gente vivendo isso. E Deus está fazendo, as pessoas estão esperando um avivamento que já está presente, estão esperando uma manifestação que já está acontecendo, tem gente sendo curada, liberta, tem gente sendo transformada, tem gente recebendo prosperidade, tem gente vivendo incrível. o sensacional. Mas tem uma turma para ela sair no deserto. Então, eu quero te mostrar rapidinho a história de um camarada, 25 anos de idade, é só uma reflexão, abra a sua Bíblia. Eu queria que você marcasse para você ler assim em casa, porque aqui nós não temos como ler tudo. Ok? Segunda Crônicas. Rapidinho. Eu gosto demais desse menino. 25 anos de idade, um jovem, o Zequias. Segunda Crônicas, capítulo 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou, é só escutar, porque... Esse dia eu estava no culto, falei, abra sua Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 8. Um cara, de repente, olhou para mim e falou assim, mas não tem. Mas ele já estava procurando há cinco minutos. Eu falei, é, rapaz, me enganei, não tem braão não. É. 29, verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram os seus rostos do sabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso, veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada e nossos filhos e nossas filhas e as nossas mulheres, por isso, estiveram em cativeiro. Verso 10, Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Verso 11, Agora, filhos meus, não sejais negligentes. Olhe para mim. Eu queria que você prestasse atenção porque nós vamos ver um indivíduo que vai dar uma virada na vida dele, no reino dele, na perspectiva que o povo tinha de si mesmo, do Deus que ele servia. Ezequias vai assumir uma postura que vai mandar uma mensagem para a sua família, para o seu povo, para todas as tribos que ele traz. Já, já eu vou mostrar isso para vocês numa festa de Páscoa para mexer na memória, para lembrar o povo que Deus está onde sempre esteve, que faz o que sempre pode fazer e que os céus não têm nenhuma demanda que eles não podem resolver. Só que, às vezes, nós precisamos lembrar disso. Primeiro, deixa eu te mostrar o pai desse cara. O nome do pai de Ezequias era Cás. Capítulo 28, depois você lê. Pense num cara ruim, pelo menos administrativamente. Só fez besteira, uma besteira atrás da outra, uma besteira atrás da outra. Fez aliança com quem não devia, importou deuses porque viu a idolatria parecendo funcionar em outras nações, ok? Pegou tudo que o povo tinha, quando não tinha mais o que tirar do povo, ele tirou do seu próprio reino, ou seja, do seu próprio tesouro. Quando não tinha mais o que tirar, tirou da casa dos príncipes. Quando não tinha mais o que tirar, tirou do templo do Senhor para pagar imposto, para fazer agrado para nações. Pensa num cara ruim, é o tal do Acais. Acais foi tão ruim que quando ele morreu, a turma que foi enterrar ele resolveu não enterrar ele junto com os outros reis. E olha que defunto não reclama. botaram o cara no lugar separado. Por quê? Ruim. E aí o filho dele, Ezequias, 25 anos de idade, um garoto que cresceu vendo derrota, humilhação, escárnio, nações invadindo. Foi isso que ele cresceu. Mas chegou a vez dele. Porque num determinado momento da sua vida, você vai ser obrigado a subir no palco dela para protagonizar suas próprias histórias, suas próprias experiências. a vida vai exigir isso de você, mesmo que você queira viver como um Peter Pan. Certo? Um adolescente com assiminho na terra do nunca. Porque tem gente que não quer amadurecer. Mas uma hora a vida vai pedir de você. Ô querido, chegou a sua? Não é mamãe, não é papai, não tem mais ninguém. É a hora de subir e chegou a hora do Ezequias. E quando Ezequias subiu no palco da vida, subiu para dar um show. Porque é isso que a sua vida está esperando. Um show. Entendeu? E não é para andar para trás. Porque o único que ganhou a vida andando para trás foi Michael Jackson. O meu chamado é para você romper. Então, olhe bem. Onde a história desse cara muda? No verso 10. Agora me tem vindo ao coração. Agora eu estou resolvido. Resolvido o quê? Decidido o quê? De que não vai acontecer comigo o que aconteceu com o meu pai. Que eu vou mudar essa história. Por quê? Porque eu estou afim. Você está esperando Deus querer para você mudar a sua história? Você está de brincadeira. Eu bem sei os pensamentos que vocês têm a respeito de vós. Eles são de paz e não de mal. Porque vocês estão afim de ter um fim bem legalzinho. É o que Deus está falando. Qual é o problema que Deus está falando? É que eu estou trabalhando com você para te dar o maior e você está sabotando a missão. Tem gente lá na igreja que eu vou falar para você que hoje eu sou pastor que se o diabo aparecer lá e me pedir referência para levar eu não dou. O diabo vai lá eu vou levar que é carta. É melhor deixar para Jesus que é mais poderoso que tu. Isso vai dar ruim no inferno. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então é brincadeira, tá? Então preste atenção aqui. Como é que esse cara vai sair? Primeiro. Primeiro. Depois você dá uma olhada porque tem alguns passos que vale a pena a gente observar. Ele sai porque tem uma decisão que só aparece no verso 10 mas ela começa antes do verso 1. Porque decisões começam antes das ações. Entendeu? Ele falou lá na frente porque eu estou resolvido mas ele começou a agir lá atrás mudando sua mente. O pai dele era ruim. Ele foi pegar exemplo e alguém que era bom porque exemplo ruim e bom você vai ter perto de você no trabalho na igreja em tudo quanto é canto você tem. Você pega o exemplo que você quiser. É você que quer. Meu pai casou uma oito vezes. Eu casei uma. Quero ir até o último dia de vida de preferência dela. Porque num casamento ou você vai na alça ou você vai no caixão. Eu quero ir na alça. Muito triste. Abalado. Chorando. Certo? Ela não está aqui. Se ela tivesse eu ia falar o contrário porque senão estaria fazendo um gol contra. Mas escute só. Quando nós vamos olhar para esse ambiente nós vamos ver que a primeira coisa que esse camarada faz é olhar para onde ele está. E ele não gostou do que viu. Ele olhou para onde estava o que estava vivendo o que estava acontecendo todas as pressões humilhações escárnios derrota olhou para o templo fechado lâmpada apagada porta fechada sacerdote desempregado destituído apenas aguardando a próxima invasão dos assírios para dominar para matar para saquear para estuprar quando ele olha para onde ele está ele descobre que aquele não é o lugar dele. enquanto você não olhar para onde você está no casamento nas finanças no seu relacionamento com Deus e delinear se há satisfação se o local onde você está é onde você deveria estar é onde você quer estar se for faça apenas uma manutenção aquele que está de pé cuide para que não então não pode para relaxar mas se você olhar para onde você está e descobrir que não é onde você queria por favor não tente sair de lá ué pastor não tenho que sair de lá não primeiro você tem que descobrir o que te levou para lá porque se você tentar sair de lá sem descobrir o que te levou corre o risco daqui a dois meses dois anos você está lá de novo com o mesmo problema no casamento com a mesma dívida com a mesma fé abalada você tem que descobrir o que te levou para onde você está para depois criar uma estratégia para sair e nunca mais voltar tem pessoas que me parece que vivem um looping sangue vem aqui melhorou de vida melhorou de vida está na igreja subiu da igreja arrumou um emprego está desempregado conhece alguém assim? conhece? crente gangorra? só o satanás sentar lá em cima ele olhou e disse eu não quero estar aqui isso não é para mim mas o que me trouxe para cá? o que me trouxe para cá foi a negligência nossos pais fecharam as portas viraram as costas apagaram as lâmpadas não queimaram o incenso se afastaram de Deus ele está mapeando o que o levou para a situação que ele não quer estar antes de buscar sair de forma definitiva para na hora de parar esse ciclo vicioso de vai e vem de melhora e de piora e para com isso gasta um pouco de tempo para mapear o que te levou para onde você está e não quer para que você nunca mais repita o comportamento quando ele descobre por que que eu estou aqui? por que que nós estamos aqui? por causa disso tudo isso me parece que ele fez antes do verso 10 porque ele já faz toda uma aplicação e quando ele aplica? no primeiro ano do seu reinado no primeiro mês nos primeiros dias do mês porque quem quer mudar não muda amanhã quem quer mudar muda agora rapaz, mas como é que eu vou mudar agora? se o meu problema é no emprego porque a mudança está aqui na mente mudança de mente certo? é assim que funciona quando ele olha e diz eu vou mudar bom, se ele descobriu que o negócio está ruim porque alguém fechou a porta do templo o que que ele deve fazer? me ajuda aí igreja o que que ele deve fazer? bom, se ele descobriu que as coisas não estão boas porque apagaram as lâmpadas o que que ele tem que fazer? ah uma revelação extraordinária enquanto eu continuar fazendo as mesmas coisas eu vou continuar vivendo as mesmas coisas se eu quero viver algo novo três horas da manhã todo mundo com medo gritando olha gente nós vamos afundar cadê Jesus? botou nós nessa furada e aí? da outra vez ele estava com a gente para repreender a tempestade e agora? nem veio três horas da manhã vem ele literalmente tirando onda eu imagino cantando Roberto Carlos esse cara sou eu e aí alguém olhou e disse que maluco era um fantasma foi uma gritaria danada e nem tinha mulher no barco só homem aquele escândalo e ninguém correu porque estava em alto mar não tem para onde correr certo? e aí eu acho maneirão porque aí no meio daquela crise toda alguém quer fazer alguma coisa diferente o Pedrão aí é o senhor mesmo? caraca é ele mesmo João? parece né? bom cara sempre tive vontade de andar em cima d'água aí se é o senhor manda eu ir aí poxa estou afimzão de andar em cima d'água eu estou com medo mas eu estou afim ele era sócio de Tiago João e André se Pedro sai e morre afogado diminuiria a sociedade lucrativo para quem ficou no barco e Pedro então sai do barco sim ou não? e vai andar sobre? e quem vai atrás dele? porque quando você quiser fazer algo diferente não espere ser ovacionado e ter ninguém atrás de você se você preste atenção olha para mim aqui rapidinho se você está esperando a torcida dos outros para tu andar sobre a saco vou logo te visando o que vai acontecer com você porque a turma que está no barco sabe o que vai ficar falhando vai afundar vai afundar vai afundar aquilo é sorte de principiante e lá vai ele sim ou não? sim ou não? e quem andou sobre as águas? e os outros? e eles estavam no mesmo no mesmo tempo no mesmo porque pessoas no mesmo lugar no mesmo tempo no mesmo dia escutando a mesma coisa vendo a mesma coisa pode viver a coisa diferente você decide o que você vai viver aqui nessa noite é você que decide a decisão é sua você está entendendo? é você que decide o que vai acontecer sabe o que ele faz? acende as lâmpadas bota os sacerdotes tudo uniformizadinho celebra o culto que beleza cultinho sacerdote maravilhoso aí ele chama a turma para a gente adiantar vamos fazer o que? celebrar a páscoa para que? para a gente levantar a moral dessa turma vamos celebrar a festa que vai mostrar para todo mundo que Deus continua o mesmo aquele que libertou aquele que faz por quê? porque o povo estava assim meio oracochou o povo meio abatido fica escutando esses programas malucos aí morreu 200 e agora só falta você fica depressivo olhando meu Deus o que vai acontecer? cuidado com o que você está fazendo com a sua mente ele chama o povo e diz vamos celebrar a páscoa para quê? para dizer para todo mundo e lembrar todo mundo de que Deus continua onde sempre esteve quem tem que mudar somos nós é isso que ele está falando eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel para que se desvide no asuador da sua ira sabe o que ele faz depois da páscoa? celebra o culto e faz uma oferta extraordinária e eu acho como o pastor ministrou aqui o povo nem tinha tanto dinheiro assim porque Deus não está preocupado com a quantidade mas a qualidade sabe a história do fiel no pouco fiel no muito por quê? porque não é pouco nem muito é fiel o fiel ele é fiel se a mulher dele estiver perto se a mulher dele estiver longe se o patrão estiver perto se o patrão estiver longe porque o fiel é fiel não é o valor o fiel é fiel com um real ou com um milhão pare de achar que a fidelidade vai chegar quando você tiver muita coisa não a fidelidade vai chegar quando você resolver ser fiel pare com essa história o cara está decidido ele falou eu vou pegando um gancho na canção vou arrebentar a boca olha só ele falou nós vamos mudar esse negócio e agora o povo traz oferta e aquela coisa toda já estamos no capítulo 31 indo para o 32 que maravilha quando de repente a nação vizinha o tal do Senaqueribe um cara violentíssimo com um exército poderosíssimo diz vou lá e vou arrebentar os aqui coutinho uma ova fumacinho uma ova meu pai arrebentou o pai dele meu pai ganhou de todo mundo cresci vendo vitória eu vou entrar lá o que ele não sabia é que o negócio lá estava sob nova administração não mudou só o rei mudou a mente o cara que está lá agora ele não tem dinheiro ele não tem exército ele não tem espada mas ele tem intimidade com Deus eu sei que você deve estar precisando de muita coisa porque a demanda está grande sim ou não mas tem uma coisa que você pode levar para a sua vida que vai tudo junto sabe quem é? Deus quando Deus chega quando Deus chega tu tira é onda ah pastor estou precisando quanto custa levar ele para a minha vida é caro abandonar pecado dobrar o joelho para falar com ele buscar santidade ficar sem comer um pouquinho um jejumzinho parar de fazer uma fofoquinha só troço caro sim ou não? você tem que ganhar na loteria para ter intimidade com Jesus não querido é postura posicionamento é isso que esse cara está fazendo no capítulo 32 se levanta o cara lá o senaqueripo sabe o que é mais estranho? é que Ezequiel está fazendo tudo certo e tudo certo faz com que o senaqueripo se levante contra ele tem gente que começa a buscar a santidade e fala assim pastor quando eu comecei a me posicionar parece que o diabo se levantou que é isso querido? sabe o que as coisas pioram quando você toma a decisão correta? porque quando você toma a decisão correta a lâmpada acende quando a lâmpada acende ela mostra a sujeira que você não via enquanto ela estava apagada então quando você se posiciona a lâmpada acende tem gente que vai sair da sua vida que na verdade nunca deveria ter entrado é postura é posicionamento é o que a sua vida está esperando você fazer senaqueripo planeja invadir e vem com o exército dele cerca tudo e manda uma carta para o Zequia a carta fera a carta dizia mais ou menos assim depois você lê tá aí vou botar a minha tradução o pessoal não acredita no Zequia não Zequia tá levando vocês para o buraco vocês conhecem o meu pai Tiglade papai arrebentou todo mundo e eu também estou arrebentando eu estou ganhando de todo mundo nem vou dizer deixa quieto aí ele leu a carta não deixe Zequias enganar vocês ele fez com que vocês adorassem apenas um Deus e quero ver quem é o Deus de qual nação que pode livrar vocês da minha irmã é melhor vocês se renderem porque eu vou entrar aí eu vou arrebentar tudo o Zequia chamou o pessoal e falou gente calma não tenha medo da multidão que está com ele porque tem um conosco que é maior do que ele com ele está o braço da carne conosco está o senhor dos exércitos olha só cercado sem rota de fuga não tem exército não tem nada o que ele tem joelho porque tem coisa que você resolve com a mão meu filho é sua expertise seu network sua capacidade de resolver tem coisa que é para tu resolver entendeu para você resolver Deus nos deu uma grande lição com Moisés Moisés que orava muito amigo de Deus amigão de Deus um dia Moisés está lá orando Deus falou Moisés está orando vai morrer orando porque tem hora que é para orar sim ou não mas tem hora que não é para orar tem hora que é para agir então tem coisas que a sua mão vai entrar em cena mas agora não é porque Ezequiel não tem mão para resolver o problema ele não tem exército ele não tem arma ele não tem nada mas ele tem joelho e quando ele coadroba o joelho com Isaia o negócio vai mudar de figura porque tem coisa que você não resolve com o braço da carne tem coisa que é com o joelho com a fé eu não sei o que você precisa tem muita gente aqui hoje que não está precisando orar para resolver o problema está precisando se posicionar mas tem gente que já se posicionou então meu filho rega seu posicionamento com oração ele chama o Isaia e falou Isaia chega aí vamos orar aí porque o senhor naquele está nervoso cercou tudo está querendo invadir vai arrebentar nós não tem mais nada o que fazer não o que eu tinha que fazer cultinho ofertinha páscoa fiz tudo e esse maluco está aí querendo me rebentar dobrou o joelho os dois e falaram com Deus não sei o que falou mas se fosse eu falaria sabe o que senhor falou uma coisa com o senhor papai vacilou papai vacilou mas eu resolvi mudar de postura então vou falar com o senhor o senhor viu o senhor naquele o que está falando mandou uma carta para mim olha porque ele falou de mim eu nem ligo mas o que ele falou do senhor se eu sou o senhor eu não deixo esse senhor barato eu ia falar assim já para botar o senhor naquele numa enrascada eu sei que quando eles estão orando o Ezequiel ô querido quem são os seus amigos? tu tem amigo de oração? tem gente que se une a você para aclamar os céus em favor da sua causa? tu tem que ter amigo para brincar tu tem que ter amigo para se divertir sim ou não? mas tu também tem que ter gente de oração gente que você pode falar irmão vamos enviar uma mensagem aí para o céu porque a chapa está quente o satanás está endemoniado eles estão lá orando quando eles estão orando o Ezequiel e o Isaías clamando ao céus depois de muita postura posicionamento certo? saber onde estava descobriu que não era lá descobriu que tinha que parar de fazer descobriu que tinha que começar a fazer o cara estabeleceu uma rota agora mesmo enquanto eles estão orando Deus mandou um anjo isso eu já falei aqui quantos anjos? um um criança está até chorando o anjo chegou assustou um anjo parou fique tranquilo o anjo não é perigoso não um anjo o anjo chegou pensa num anjo maluco um anjo estilo Neo do Matrix matando tudo só valente não matava covarde por quê? porque precisava de propaganda se mata todo mundo quem aqui conta para os outros que o povo está ganhando está vendo? mídia o anjo chegou matava todo mundo matava, matava, matava matava, matava e o Ezequiel? Ezequiel está lá orando e o anjo matando aí o pessoal corria lá nas nações vizinhas lá cansado peraí cara vim lá do Ezequiel aí o Ezequiel tem ele tem arma não ele tem espada ele tem nada quase nada ele tem quase nada eu vi foi uma formacinha saindo do tempo uns caras de branco alguns ajoelhados mas veio um anjo pensando no matador exterminador do futuro e alguém deve ter falado fala sério um anjo só e alguém deve ter dito irmão se tem dois eu não estou vivo escute só não deixa eu terminar aqui porque isso aqui vale a pena capítulo 32 eu termino aqui faço questão de deixar esse texto para vocês verso 22 do capítulo 32 assim livrou o senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Sennacherib rei da Assíria e da mão de todos e de todos os lados os agora presta atenção 23 e muitos traziam a Jerusalém presentes ao ao e coisas preciosíssimas para quem presta atenção pessoal vem as nações lá o líder das nações contar com o Ezequias falou Ezequias beleza falei com o Sennacherib rapaz não se mete com o Ezequias o Ezequias é maneiro o Ezequias não é a carne não o Ezequias o negócio é diferente tem um anjo aí né Ezequias então para não ter problema nós trouxemos dois presentes um para Deus para segurar um anjo e outro para você para ver o que que faz para não prejudicar a gente presta atenção a turma que vem de fora não reconhece só Deus reconhece o posicionamento do servo de Deus você está entendendo o que a sua vida está esperando rapaz porque o diabo está furioso dá gadernal para esse feliz nunca soube porque ele está calmo empoderando o diabo porque o diabo é isso porque fez isso porque o outro é isso para que esse negócio nosso Deus é poderoso sua vida está aclamando por um posicionamento seu o mais urgente possível pare de vir a um ambiente e ouvir que pessoas saíram do mesmo ambiente que você estava com vitória e nada aconteceu contigo isso não é mágica é postura é posicionamento saia daqui hoje para você fazer o que nunca fez que aí você vai viver o que você nunca viveu posso ouvir um amém? então você fica de pé agora Ezequias fala para quem está do seu lado fica de pé Ezequias isso hoje você é Ezequias fecha seus olhos pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não eu quero orar para você fecha seus olhos pai em nome de Jesus Cristo a mesma palavra foi ministrada todos nós estamos no mesmo ambiente o que significa que a oportunidade foi oferecida pelo Senhor a todos nós por isso a Deus que não venhamos a negligenciar nem culpar a ninguém porque a oportunidade nos foi dada de vivermos o incrível o extraordinário o sensacional agora eu estou resolvido e eu vivo Ruth disse não insista para que eu te deixe porque eu estou decidida a ir contigo porque quem decide vai viver o incrível e o extraordinário que essa palavra não se perca nesta noite oh pai e que vidas sejam transformadas famílias sejam transformadas que pessoas tenham a coragem de subir no palco da vida para viver ao teu lado Senhor nós não vamos ganhar o Oscar de ator principal mas para nós nos basta o de coadjuvante porque principal é o Senhor continua guiando a nossa vida muito obrigado oh pai por essa igreja por esse ministério pela vida do teu filho por tudo aquilo que tem sido feito neste lugar pelo poder do nome de Jesus você pode dizer amém fica os seus olhos fechados pastor Silas tchau